Bom dia pessoal, aqui quem fala é Janessi Ferreira, que é o canal Janessi Kitano. Estou aqui na feira de gado que é afogado da engazeira, certo? Peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, fiquem por dentro de tudo que acontece, certo pessoal? Vamos começar. Aí vem chegando um gado aí, pessoal. Olha aí. Obrigado, seu Vicente. Acho que é. Olha aí. Olha aí. Bom dia. Olha os boi. Olha aí pessoal. Andar boi para crescer o teu canal. Quem ganha dinheiro, quem trabalha no YouTube aí. Aí ganha dinheiro. Aí ganha dinheiro, ganha dinheiro só? Só ganha dinheiro, só ganha dinheiro, junto é todo o povo. É muito dinheiro. É esse que vocês são do Jato Tacá, os dois, né? Não. Esse aí que ele ali comprou a frase. Esse é o cara. Tá de quanto, senhor? Oito e quinhentos. Olha aí pessoal, oito e quinhentos. Vou puxando pesado. Vou puxando pesado. Vou puxando pesado aí. Só metade de todo aí agora. Muito bom pessoal. Obrigado. E aí? Saindo. 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 vai pessoal tá de conta essa junta senhor 5,600 pessoal aqui vamos que vamos pessoal é o destino de nós é o destino de nós, correr atrás e receber o povo para enricar né vocês preferem morrer rico ou pobre? vai agora responde tu tá gravando velho é a mesma coisa velho, para morrer é a mesma coisa, tu vai morrer rico ou pobre, tu vai morrer mesmo vai pessoal tô pagando em parcela pessoal vamos que vamos pessoal 7,500 essa aqui certo vamos lá fazer uma vista panorâmica né daqui ó 7,500 pessoal é só isso aqui ó 7,500 ok olha aí ele tá ali conversando vamos que vamos pessoal depois eu vou perguntar aqui o preço aonde chegar o dono aqui como vocês vêem não tem ninguém eu vou conformar aí aí eu vou sair 7,500 pessoal aqui ó 7,500 pessoal aqui ó é Opa, tudo bom? Aí pessoal Vamos que vamos pessoal Olha aí pessoal Olha aí pessoal Opa, o senhor? Não, o senhor Sente Ok O senhor, o senhor Vamos olhar aqui pessoal Vamos olhar aqui pessoal Esse aqui faz pareio com aquele outro preto lá? Com azul Com azul Ele tá sozinho Ele tá só Qual o preço desse pareio? R$7,200 Essa branquinha é quanto? A branquinha é R$6,800 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 R$10,00 Esse aqui tá só Esse aqui tá segurando R$2,700 R$2,700 Nós também O senhor quer deixar o número de contato com alguma pessoa aí? R$9,800 R$9,800 Obrigado Valeu R$1,800 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 Bem pessoal Pra vocês que não entenderam né? O último curral Chegou um gado Aí eu fui filmar E o rapaz E o rapaz falou que não era pra não perturbar ele né? É um lado de arrogância Só que né? Como a gente tem que respeitar Aí eu saí Certo pessoal? Ninguém aqui é obrigado a passar o preço nem nada não Certo pessoal? A gente faz o trabalho da gente E seguimos em frente Sem Ofender Se não quiser passar o preço não passa Mas é assim mesmo né pessoal? Vamos que vamos Pessoal vamos agora filmar os cabrinos e ovinos Suínos e aves certo? Vamos que vamos Minha nossa Eu não sei o que é que é esse menino Eu não vou passar assim Oi? A sacada do menino aqui Eu já botei 300 nali Ele não quis Nessa cabra com esse cabra 300 É boa, é boa, é boa É boa Olha aí pessoal Eita Tu vai dar o bote pro clã Agora pra dar o bote não Agora acabeu o bote toda hora Duas marran e dois por meio Duas marran e dois por meio Aqui não botaram nem preço Olha o bote não Não botaram nem preço E esse putezinho aleijado olha Por que não vende a nossa senhora? É caro o ar aqui É caro o ar aqui Rapaz acho que ficou um espinho Um espinho hein Foi Foi Essa aqui também está com o enho Olha 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 Repara que situação rapaz Não botaram um real E os preços? E os preços aqui? Aqui sem a disputação Eu ia dar 100 contas Eu já estava vendendo Mas Nem isso não achou Nem isso achei Os bichos Esse rebanho de con Não quero comprar meus bichos não Tá difícil Bora rebanho de con Compra essas corras aqui Tá difícil Tá difícil Tá difícil Seis sim Tá atirei no meio Seis sim Tá atirei no meio Seis sim Tá atirei no meio Tá atirei no meio Atirei no meio Para comprar bichinho Eu não roubei não Eu disse que não roubou não Mas não tem nada não Eu compro assim mesmo Tá pegando carona aqui pessoal Eita É E agora Eu quero devido em dois É Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Só tá com essa borreguinha É E o preço dela 150 Só tô levando 150 150 150 150 Ô Galen Qual o preço da borrega daqui Essa borrega Essa borrega Eu tô pedindo 350 O homem aqui tá comprando tudo Tá botando 300 Tem que deixar de 50 Não mais perto né É Mas eu ainda tenho o preço de vender E esse carro aí Isso aqui é 260 260 260 pessoal aqui Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí pessoal Tá quanto preço aí senhor? Isso é 550 As duas 550 as duas Olha aí Olha aí Olha aí Pessoal É isso aí pessoal Valeu Valeu Vamo que vamos Vamo que vamos As vaquinha em cima do carro Pessoal aqui Vaquinha São todos dois boi Pessoal É Se inscreva no canal Ativa as notificações Certo Vá desculpando por tudo que acontece É Imprevisto que acontece É E Falta da educação também Beleza Beleza pessoal Beleza pessoal Entendeu Respeito Respeito é primordial Certo pessoal Sempre respeitar o próximo Finesse titano Despedindo de vocês Olha aí pessoal E encerrando o vídeo Mas não vi esses aqui Olha aí Olha só pessoal Tudo de bom é Quanto preço senhor? A pedida era 900 900 pessoal Aqui os dois Olha Só vender 850 Certo Olha aí ó No Rio é boa Boa de sangue No Rio é anglo Agarrar uma boa Muito boa Olha pessoal o porte E aí Não farei não viu Não farei não Obrigado senhor Valeu Agora sim pessoal Aqui eu me despeço Veneci titano Seu canal aqui Beleza Deixa as notificações aqui Se inscreve O sininho E fique por dentro De tudo que acontece Beleza pessoal Valeu aí Um abraço aí Pra negro do gol quadrado Aderval Gaspar Alex Do canal Nascimento Construção Construções Pedro Florence né Claro E é isso pessoal Fui Tchau 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 Tchau